Vamos ver o do Paulo, pô. Vamos ver o vídeo do Paulo. O vídeo do Paulo sempre chega bem. Pais adivinham quem a filha já beijou. Pô, tem até medo, Viana. Pais adivinham quem a filha já beijou. Fica com garotas, com garotos. Time é vindo, mais rápido. Você tá vendo a dificuldade que vai sair. É pior do que eu pensava. No programa de hoje, a gente trouxe pais e filhas. Eles tentarem acertar com quem a filha já ficou. Vocês conversam geralmente sobre? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá arrependido já? Não, né? Aí é bom que eu fico sabendo quem... É isso aí. Tem que controlar de pertinho mesmo, seu Tom. Você nem é o que me espera aqui, mas estamos aqui. Eu falei pra ele assim, Ah, eu tenho uma coisa interessante pra propor pra você. Eu tenho certeza que eu sei a resposta dele. Ele mandou um assim, ó. É. Na primeira rodada, a gente vai mostrar quatro fotos de quatro garotos diferentes e vai ter uma mini biografia deles. E você vai analisar qual que é mais o estilo da minha filha. Só um deles, ela já ficou. Temos aí Felipe. Fotinho já sem camisa. Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Trabalha na Faria Lima, um dos centros mais importantes como financeiro do Brasil. Não, não. Pedro tem 22 anos. Além de suas atividades acadêmicas e profissionais, Pedro é fanático por Beach Tennis. Acho que não. Sei lá, Beach Tennis? Começando pelo Rafael, que tem 20 anos e está cursando Ciência da Computação. Jacarei, cara. É, né? Estiloso. Nem parece que estude, ó, Ciência da Computação, na verdade. Lucas, seu estilo de música preferido é o indie rock. O senhor é do indie rock? Não. Não, né? O senhor é mais do quê? Eu gosto de um samba e um pagode. Samba e um pagode. Indie rock é o... O pior que eu vou falar é que eu também não sei o que é indie rock, não. Indie rock? Indie rock? Valeu, Sérgio. Estive em Porto e gravei um vídeo contigo. Tamo junto a nós, meu mano. Música eletrônica. É fã de música eletrônica, mas no off escuta um pagodinho também. A última frase condenou ele. Seu Mário, o que o senhor faz no off? No off? É. Eu leio. Eu leio. Jovem. Leia. Gabriel, 23 anos. Seu estilo de música favorito é o sertanejo. Pode ser que sim. Aí pode ser que ela tenha tido alguma coisa. O cara gosta de sertanejo. Ela adora dançar sertanejo. Dança bem pra caramba. Eu tenho que... Temos Mariana. Mariana, Tevin. É, então. Sua música preferida é jazz contemporâneo, que ela acha relaxante e inspirador pro seu processo criativo. Gostaria de informar alguma coisa pra alguém da sua família? Minha mãe, o que ela tem que saber, ela já sabe. O que sua mãe sabe, eu sei. Isso. Tem uma notícia. Ih! Hoje o jantar vai ser mais longo, né? Já foi na festa da Paula? Não sei. Você assumiu no vídeo do Paulo Vita. Já foi na festa da Paula. Ela adora ouvir música pop, especialmente artistas que combinam letras introspectivas com batidas cativantes. Você acha que a Paula seria uma candidata ficar com a sua filha? Bonita. Eu acho também que é uma candidata. Seu rolê preferido é fazer trilha, ir ao cinema e tomar um vinho com a gata. A gata sou eu. Que vergonha é ela. Kelvin, que tem 25 anos. Você conhece o Kelvin? Agora eu não sei se ele chegou a ficar com ela. Tá bom. Dito isso, Kelvin, 25 anos. Adora jogo de aposta. Vai de bar pra casamento muito rápido. Um tempo atrás a gente tinha um bar. Quando ele ia nesse bar, né? Em vez de falar com ela, ele vinha falar comigo primeiro. E ela meio que ficava com meus amigos. Meus amigos falam primeiro com meu pai do que comigo. Não sei, eu prefiro meu pai. Mas são todos, né? Gosta muito de tomar uma cervejinha escutando um som. E se pudesse, estaria todo final de semana tomando um litrão com os cria. Nicole, isso aí eu acho que é mais o seu... O seu perfil. Você acha que é mais estilo da Nicole e o Leonardo? Carol adora se maquiar e muitas vezes faz uma make e se arruma pra ficar tirando fotos em casa. Sabe qual é a dificuldade dessa geração? Ninguém tem um perfil, é... Um tipo? Um tipo. Você diria que você tem um tipo? Não. Fica com garotas, com garotos. Você tá vendo a dificuldade que vai ser. É, filhão, vai achando que a vida é uma brincadeira. O problema é que o Rafael gosta de pagodinho, né? Então, assim... Mas será que sua filha, no off, também não gosta de um pagodinho? Pode ser que nem... É. Você já ficou com o Rafael? Já tentei. Que pariu. É pior do que eu pensava. Talvez o menino da casa... Já tentei é sacanagem, mano. Já ficou com o Gabriel? Não. Nunca ficou com o Gabriel? Não. Você já ficou com o Kelvin? Já. Já ficou com o Kelvin? O cara achando que o moleque era um puta amigo dele e o cara tava pegando a filha dele. Aí... Ô! Você recebe tão bem no seu bar. O primeiro, cara, eu ia nesse cara aí, que ele é... Você ou a Nicole? É a Nicole. A Nicole? Iiii, quem? Eu ia nesse cara aqui, mano? Calma aí. Não, eu escolheria ele, que a Nicole ficou... Ah, tá, tá. Você já se envolveu romanticamente com o Rafael? Não sei quem é o Rafael. Você quer revelar com quem foi? Leonardo. Leonardo. Eu ia falar ele. É isso. Eu acho que é a Carol. Você ficou com o Lucas? Não. Júlia, você ficou com a Paula? Não. Mentira. Então a Júlia ficou com a Carol! Mentira! Olha só o cara está... Caralho! Afiada! Ah, então eu fui lá, hein, mano. Você ficou com o Felipe? Ficou com o Felipe! O Antônio, seu Tom, trouxe agora um celular que tem quatro Instagram. Você vai olhar o Instagram deles e descobrir se a sua filha já deu aquele oi diferente, igual pro Kelvin, ou se não. Mas não é mesmo? Não. É... Não tem nenhum comentário sobre? Por que se eu falasse das pessoas que depois aparecesse, porque eu queria me procurar, me matar? Porque eu não vou ver... Não vou ver... Não vou ver... Não sei se vocês perceberam, mas eu não estou nem olhando pra cara dela. Eu estou assim já. Melhor não ter essa aula. É melhor não olhar. Aqui, olha... O primeiro é o Vitor Hugo. Pode mexer à vontade, comentar as fotos, ver o que você acha... Ai, já tirou um print... Tirou o print sem querer. Quer dar um like também, é antigo? Quem sabe, né, reviva o negócio? Tá aqui o Pedro Henrique Piologo. Esse acho que não. Quer falar mais sobre? Tá muito certinho, muito engomadinho. Lá do oeste de São Paulo, Deus é gangsta. Na opinião do senhor, Deus é gangsta? Eu não sei o que é gangsta. É tipo se Deus escutasse racionais e gostasse de fazer as coisas que faz. Então, na sua opinião, Deus é gangsta. Tá bom. Definição horrorosa. É bem o tipinho dela. Que que é o tipinho dela? Cabelo rosa, por exemplo. É o tipinho dela? Claro que não. O cara tem umas fotos esquisitas, hein, velho? Papai... Escreveu Barbie na frente da foto. Assistiu o filme da Barbie, seu Tom? Nem a pau. A Sofia gosta de um vinho. Pra quem não sabe, ela é carinhosamente conhecida de Sofia da puta. Ah, tá. Sofia faria seu tipo, Nicole? Bastante. Tá aí a Heihei, que é... Não dá pra saber qual é o nome verdadeiro dela. Talvez seja a Raiane, talvez seja a Raíssa. Raimunda? Eita, como volta. Achei! Típico, típico. Qual será ele, da esquerda ou da direita? Eu tô deixando pro feeling do pai, né? Só posta foto em grupo, é feio. Você viu que é de poucas palavras, né? Não tem nada na bio. Achou algum bonito, seu Tom? Esse último aqui até que é mais simpáticozinho. Só pega bonito, mano? Nunca pegou uns feios, não? Puxa! Ah, tá, pegou uns feios, então. Pegou. O Matheus, que é conhecido como Arroba Teu Original. E ele que é músico. Fotinho no espelho. Eita! Chupa a cabeça da minha vida. Ah, que... Desculpa. 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 Voltamos a apresentar o Paulo Vítor Jogo. O que você acha dessa imagem? Parece o Budi Pokémon. Não, tipo, vou fazer um churrasco pro sogro. É. E aí, você encontra essa figura. Era a última vez que ele ia aparecer no sítio, cara. Tem que escolher um... Só tem um que eu fiquei. O Gubreve, o último. Você conhece o Gubreve? Conheço. Já ficou com o Gubreve? Já. Já ficou com o Gubreve? Qual que a sua filha, com certeza, já fez... É. Talvez esse Pedro Conte aí, cara. O Pedro Conte. Pedro Conte. Já se envolveu romanticamente com você? Você sabe revelar qual desses você ficou? Foi o primeiro. Vitor Hugo. O Vitor Hugo. Bom, enfim, esse é o teu. É o meu, é o nosso. Eu... Acho que a Nicole foi no teu. Ah, bom. Nicole, você já ficou com o Matheus? Já. Já ficou com o Matheus. Vai, na lata. Corinthians, olha lá. Donato. Dona Júlia. Você já ficou com o Donato? Já. Meu Deus do céu. Ué, mano, os pais sabem muito, viado. Os pais sabem muito, mano. Mais um acerto. Eu não acredito. Olha, seu pai é brabo, tá? Tem um prêmio? É, a gente te manda. Garotos ou garotas mandaram vídeos contando como supostamente teriam ficado com a sua filha. E você vai ver qual que é a resposta mais verdadeira, qual que é a mais honesta e qual que é a mais verossímil de realmente ter se envolvido romanticamente com a senhorita sua filha. Eu conheci a Mari num rolê de faculdade. E a gente, né, juntou dois grupinhos. Ela tinha um grupinho de amigas dela. Eu tava num grupinho mais com os meus amigos. Em dado momento, a gente começou a falar de relacionamento. Ela já passou por dois relacionamentos longos. Eu já passei por um relacionamento longo. A gente acabou criando uma ligação. A gente começou a ficar brincando com essa questão. E em dado momento, veio uma disponibilidade. E a gente ficou nesse dia, né? Inclusive, saudades. Aprovou esse? É ótimo, cara. É, né? Acho que ele falou a verdade, não. Não. Primeira vez que eu fiquei com a Bia, foi no carnaval do ano passado. Um parceiro meu me arrastou pra ela e a gente se deu bem. E aí acabou rolando, tá ligado? Sabe com amor? Carnaval do ano passado, você sabe onde sua filha tava? Ah, faça minera. Muito pouco detalhe, né? Ele não. Conheceram na onde? Na mata? Seguimos. A gente tava numa balada, eu tava com as minhas amigas, ela tava com as amigas dela. Eu tinha visto ela bem assim, de longe, assim. Eu já falei, nossa, que gatinha, né? Aí eu já fui ali, a gente começou a desenrolar uma conversa e tudo mais. Foi desenrolando, a gente ficou. É isso. Aê! Primeira... Primeira candidata. Fala, futuro sogrão, tudo bom? Eu conheci sua filha há vários anos atrás, mas a gente ficou a primeira vez há sete anos atrás, aproximadamente. Bom, hoje ela tá solteira e eu tô solteiro também. Então eu só vou pedir permissão pra você, pra aparecer no próximo Almoço em Família. E é isso. Gostei, né? Ele abusado, né? Já me convidou pra Almoço em Família. Isso é que é bom, mano. Acho que é um salsichão no espeto, né? Eu sou sua filha há um ano e pouco. E aí a primeira vez que a gente ficou foi na floricultura. E essas de carinho. E aí o próximo churrasco de família estaria lá, hein? Não vai não! Na floricultura, mano? Minha esposa tem uma floricultura já, né? E eles ficaram na floricultura? Bom, quando... Pô, é no bar do pai e na floricultura da esposa, filho. O que que é isso, mano? Tinha ido pra uma festa universitária com os meus amigos. E aí dois deles vieram falar comigo assim, Ah, bora fazer um seis é par. Eu falei, vamos. E aí a gente achou um grupo de meninas, né? Aí dois deles iam ficar cada um com uma. E eu ia ficar com uma outra que tinha ali. Só que quando eu fui falar com ela, a Nicole ficou no meu braço. Eu olhei e falei, caraca, você tá aqui? Aí a gente começou a conversar. E nessa, meus dois amigos, eles conseguiram ficar com aquelas lá. E eu acabei ficando com ela, ao invés de eu ficar com a outra. A gente foi fazer um seis é par? Você não sabe o que é seis é par? Não. Três amigas mais três amigos. Mano, sabe sim. Para de se fazer de maluco. Mas depois troca ou não? Ou é só um com cada um? Não, não foi. Não, só pra saber. Calma aí também. Aí já é demais, né? Ah, tá. A gente se conheceu na faculdade. E a gente ficou muito amigo logo de cara, assim. E, eventualmente, no primeiro rolê da faculdade que ela colou, eu tava lá. E rolou que, mano, eu tava super tímido. E ela chegou em mim. Mas, no fim das contas, foi muito da hora. Um beijo muito bom. E é isso aí, Ju. Eu da cobra coral no pescoço. Agora tem que ver se é a falsa ou é a verdadeira, né? Tem um pouco disso. Oi, Pai da Má, tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho sobre quando eu conheci a Marina. Tava num show. A gente se viu, a gente se conversamos. Queria mandar um abraço aí pro pai dela aí. Ele tá muito bêbado. Tem que tá muito bêbado. Eu fiquei com sua filha, acho que umas duas vezes. A gente se encontrou em festas universitárias. Foi a primeira vez ano passado. Foi bem legal. Então, espero te encontrar num churrasco de família. Valeu. Você vê que ele não tem nenhuma noção de câmera, né? O cara gravou aqui, ó. Andando na rua. Andando, olhando pra cima. Foi um beijo que foi proposto. Uma cena que a gente tava ensaiando pra uma montagem de peça. Que nós fizemos. E aí, em todas as sessões, a gente teve que dar um beijo. Essa já falou de teatro. Ficaram, no caso, na peça, né? De mentirinha, né? É. Pode ficar sossegado. De mentirinha. É. Vamos ver o terceiro cara. Ele tá usando o filtro do... Do Lula Molusco bombado. Primeira vez que eu fiquei com a Júlia. Foi numa festa universitária. E a gente ficou assim, juntinhos, a festa inteira. Então, cara, foi bom demais. Por quê? Quer desenvolver? Pô, tem nada a ver com a filha dele, mano. Preciso. Eu acho, eu acho que é o segundo. Você conhece, Théo? Conheço. Você realmente conhece há sete anos? Há sete anos. Você já ficou com o Théo? Sabe muito com o Théo. Desses quatro, acho que só o Théo. Filha. Mas o terceiro também. Vai ser nada pra fazer daqui da Théo? Eu vou nela. Convenceu, né? Convenceu, por causa do teatro. Por causa do teatro. Nicole. Você. Pai conhece muito o teatro. É, foi numa peça de teatro. Foi numa peça de teatro. Muito bom. Eu acho que é o Cobra Coral aí. Júlia, é a sua vez de revelar. Errei, né? Pô, eu acho que é ela que esse pá, mano. Ele. Mano, não tem jeito. Não dá pra bater de frente com os pais, mano. Mentira. Entendo por Deus que foi. Ele é meu amigo da faculdade. É o melhor pai que existe. Agora, na última rodada, a coisa vai ficar mais interessante. Agora virou pro meu lado. Tá. E a gente vai tentar identificar qual deles ela não ficou. Prints de conversas que ela teve no WhatsApp. Prints de conversas? Prints de conversas? Prints de conversas? Que ela não ficou? E a gente vai tentar identificar qual deles ela não ficou. Prints de conversas? Prints de conversas? Mano, eu vou acabar ficando maluco de tanto falar que eu sou louco, pô. Para com isso. Troca isso daí. Você é doido e fala que me ama, entendeu? Tá ficando uma intimidade diferente agora. Não entendi, não. Vamo lá, Alex. Tem nem tamanho? Me explica, véi. Vou te agredir, que é isso. Ela respondeu... Tá vendo por que não pode ter Instagram? Tá vendo? Eu queria pedir desculpa. A pessoa mandou... Chama eu para ser mochilinha. Nicole mandou... Chamo, chamo, chamo. Sorrisinho, sorrisinho, sorrisinho. Pode acelerar que eu tampo a placa. Confia. Caraca. Já chamou para dar grau de moto. Corta giro. Ela mandou o seguinte... Quer que eu te sustente? E a pessoa mandou... Nossa, faria isso por mim? Claro, você é bonito. Nossa, só por isso? Aí ela... Sim. Um detalhe... A conversa dela com ele... O fundo... É de Minecraft. É lindo esse fundo. Será que é mais lindo do que ele? Que supostamente é bonito? Aí, mano... Minha cara desenrola aqui... Segundo sua filha? É. Eu não sei mais se eu consigo. Foi bem daora os momentos que a gente teve junto. Entre parênteses. Ficam martelando na minha cabeça. Mas não acho que eu consiga continuar com a gente, mano. Vai fazer bem para nenhum dos dois. Primeiro, não. Segundo, sim. Segundo, acho que sim. De ontem, eu até pensei em ir e te ver depois da academia. Mas aí tava muito em cima pra dizer... Opa, três minutos, tô na sua porta, hein? Se tivesse avisado, eu teria descido pra te encontrar. Ah, achei que tivesse ocupado, por isso não disse nada. Droga. Estite, cabisbaixo. Nós temos que ver isso logo. Cá, 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 cá. Tá aí descobrindo o WhatsApp da sua filha, inclusive... Ou a foto de fundo da conversa do WhatsApp da sua filha. Gente, esqueci de trocar. Qual o número do seu dedo anelar? Mano, não sei. Meu dedo é minúsculo. Ufa, vou economizar na aliança. Criativo. Criativo. Bom de resenha. Calma aí que ficou complicado. A pessoa mandou um vídeo. Visualização única. Sua filha respondeu. Eita, uma teta. Sorrisinho safado, sorrisinho safado, sorrisinho safado, sorrisinho safado. Lindo. Lindo. Que papo... Você sabe se sua filha já mandou algum nude na vida? Ah, eu não acho, eu tenho certeza. O que é isso? Tô com saudades. Só um detalhe, tá? Segunda, você não me escapa. Só o primeiro. Uma e dois da manhã. Nessa hora não presta essas mensagens. Se continuar curtindo, vai vir treinar comigo. Kkkk. Sou sedentária. É ele. Kkkk. Infelizmente vou ficar devendo essa. Sentiu um florinha? É ele. Então vou mudar a frase. Se continuar curtindo, vai sair pra comer comigo. Aí ela. Aí eu topo. Nessa parte sou ótimo. Aí é mesmo. Eu sou pequenininha, mas como pra casa. É. Gente, é brincadeira, tá? Não é nada, é. Come pra caralho. É, come pra caralho. Pai, se alguém quiser dar em cima de mim, me levar pra comer. Eu já tô rimando. Peraí. Peguei a frase aí. Ah, tá. Ficou estranho. O pai dela já tá de sentinela. Atento a qualquer deslize. Ficou estranho. A próxima vez que a gente se trombar, vamos dar um rolê foda. É, isso aí. Pode ter certeza. Com certeza. Com muita saudade de você também. Só pelo linguajar do cidadão. De verdade mesmo. Aí é um truque. Péssimo. Péssimo. Mais ou menos. Não. Tá bom. Não estampou, né? Cara, esse último de treinar, talvez sim. Porque agora, como ela tá trabalhando na academia, de repente, chamou ela pra treinar com ele e tal, tal, tal. Tá bom, né? Eu acho que aí já pode ser só zoeira de amigo. Beatriz, você já se envolveu romanticamente com o delinquente que te mandou essa mensagem? Não. Nunca? Nunca. Seu tom, o senhor foi certeiro. Acertou mais uma. Palma pro seu tom. É, ela já se envolveu com o que ela zoou o tamanho da rola. Tá, beleza. Tudo bem. Então, entre o da mochila e o do dedo anelar, tá muito, também, romântico. Eu iria no outro, no... O dedo anelar? Nicole, você já chamou a pessoa em questão pra ficar de mochilinha? Não? Não ficou com ela? Então, foi revelada a pessoa que a Nicole não ficou. Dessa vez, você não acertou. O último da foto. Júlia, você ficou com essa pessoa? Não. Não ficou com essa pessoa. Você gabaritou! Você foi eleito pai do ano! Racionalmente falando, eu acho que ela não ficou com o primeiro. Você parou de chamar ele de doido e começou a falar eu te amo? Não. Eu sou foda, hein? Mano, os pais não erram nada, mano. Que isso? Você é, pai! Júlia! Aí, maneirinho. Tipo, é um vídeo... É um vídeo bem diferente dos outros que ele vinha fazendo. Pô, talvez eu não tenha me divertido tanto quanto os outros, mas, pô, é maneiro também. É a mesma coisa que eu falei dos aqueles caras. Canais irem se aventurando em propostas diferentes pra gente ir pegando uma visão e tal, é... Vendo um conteúdo um pouco diferente pra não ficar sempre a mesma coisa. Achei maneiro o vídeo, tá ligado? Achei o vídeo maneiro. Não vou mentir, não.